Coisa linda Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer Que dessa vez seja pra sempre Pra que brincar de se esconder Se o amor tocou eu e você De um jeito assim, tão diferente República do Samba Por que você não fica comigo? Eu fico não Me deixa o meu amor te levar Solita uma coisa, é um castigo É um castigo Sem a ser de querer complicar Vamos te ver por cá Nossa amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Você finge que não vê A solidão Nossa amor é tão lindo E você longe de mim Que eu nunca me assine Que eu nunca me assine Vem cá me deixa eu te tocar Unir a luz do teu olhar E te falar Do meu sentimento Deixa os ciúmes pra depois O amor tem planos pra nós dois Você mudou Teus pensamentos Por que você não fica comigo? Por que você não fica comigo? É um castigo É um castigo É um castigo Sem a ser de querer complicar Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Acho que eu estou sentindo Você finge que não vê Nosso amor é tão lindo Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Acho que eu estou sentindo Você finge que não vê O nosso amor é tão lindo E você longe de mim Que eu nunca me assine Que eu nunca me assine República do Samba Boa noite, boa noite Essa é a República do Samba Vamos chegando Tá recém começando Né? Vamos bater palmas aqui por favor Obrigado É isso aí Iniciando mais um barzinho Da Nova Metrô Barzinho diferente hoje Com nenhum grupo É com um projeto Segunda vez que acontece isso Entrevistamos aqui O projeto PHTS E hoje estamos recebendo aqui O projeto República do Samba Junto com a rapaziada Do Novo Estima Pagodear e Fina Batucada Mandar um abraço pra todos Que estão compartilhando Grupo Fina É, Grupo Fina Grupo Fina É Tá ligado, hein? Faz um mês, dois meses Que mudou o nome Grupo Fina É, é verdade Questão é torais, né? Essas paradas de cartório Essas paradas aí Grupo Fina É, teve que mudar, né? Infelizmente É isso aí Estamos iniciando aqui O pessoal que está curtindo A gente em casa Espalhado pelo Brasil Compartilhe Já está bombando a live aí Hein, Maurício Hein, Maurício Está bombando Galera de todos os lugares Do Brasil aí O Marco Antônio Está ligadinho Alan Fernandes De Belo Horizonte Aí ligadinho com a gente Inclusive a galera Que está ao vivasso aí Escreva O bairro onde você mora E a cidade Pra gente mandar um alô Bem certinho pra vocês Está certo? É isso aí República do Samba É isso aí Estão iniciando aqui Mais um barzinho Da Nova Metrô Hoje dia 8 De maio Com a rapaziada do Grupo Fina Novo Estima E Pagodear Que faz um projeto Aqui Já já a gente vai falar Mais sobre esse projeto Mas já tem aí Uns dois anos Quase três Que a rapaziada Vem fazendo Acho que tem três anos Já né Tem dois anos Dois anos Iniciou ali no 910 Esse projeto Deu super certo E a rapaziada Está se apresentando Toda quinta-feira Aqui no Preto Zé Que é uma quadra Daqui de onde a gente está Deixa eu abrir Com os nossos parceiros Aqui Seven Full Energy Drink Contato é o 5198 539 7532 98539 7532 Também tem a Opperman Gestão e Consultoria Condominal Contato é o 98652 2605 98652 2605 E o JC Cabeleireiro Barbearia Rapaziada Está aí com a gente Está no camarote A Janete está de aniversário Está de aniversário A Janete Aliás Tem vários aniversários Aqui A Janete A Catrine A Pamela A Marina E a Eli Ou o Eli Está cursindo aí Está complicado Esse aniversário Beleza JC Cabeleireiro No coração de Porto Alegre Rua Doutor Flores 98 Sala 11 Em frente às americanas Aí Júnior JC A beleza é você Lembrando Quinta-feira Tem nova metrô Lá no centro Na esquina democrática Aquele pagode Que a gente faz No meio da galera O samba chegando Onde ele tem que estar No meio do povo Então Quinta-feira Tem o pagodão Da nova metrô Na esquina democrática Com pura cadência Insano Hora H E muito mais Sexta-feira Estaremos lá no Unidos do Guajuviras Isso aí Em Canoas Com motiva mais Os do arte Clube do pagode Vibração E muito mais É É papi Temos que estar Então Sexta estamos invadindo A quadra da Unidos do Guajuviras Lá em Canoas Sábado Sábado tá tranquilo Tá tranquilo Domingo tá tranquilo também É Semana que vem Aqui no barzinho Tem Pata de Urso também Grupo Pata de Urso Banda Pata de Urso E Não Xange Monteiro E no outro É o Pata de Urso Tinha Pata de Urso Tinha 29 Cantor Ortiz E Fashion Week Isso aí Beleza Vamos começar a entrevista Aqui com a rapaziada Já veio o Pagode A Já veio o Novo Estima Já veio o Grupo Fina Queria que vocês falassem Pro pessoal que tá curtindo a gente Como é que iniciou Esse projeto Quem foi a ideia? Essa ideia a gente teve Foi no Opinião No Bar Opinião A gente tava tudo ali No Camarim Conversando E a gente começou a falar Sobre a união Dos grupos Aqui no Sul Até que veio a ideia Não lembro de quem De qual De quem Quem começou Mas foi todo mundo junto Mas foi todo mundo junto Porque eu lembro Fui eu Eu fui o primeiro A dar a tacada Quem sabe eu fui eu Mas Mas a gente veio Pensando isso daí junto Eu acho que a ideia Quem deu Foi os três grupos juntos Porque a gente tava ali No mesmo local Que é no Camarim Da Opinião E a partir daí Na outra semana A gente já conseguiu O local O local E estamos até aí Agora E o nome Da onde veio Essa ideia do nome O República do Samba Do Luquinhas Que tocava cavaco No pagode Luquinhas O Luquinhas Que legal Projeto que deu certo Deu muito certo Graças ao Camarim Graças ao Camarim Na verdade A gente não tinha Essa intenção As pessoas Que começaram A chamar o projeto Pra outro lugar Não foi a gente Que vendeu Uma proporção Maior E graças a Deus A gente foi expandindo E fazendo um trabalho Como eu sempre Parabenizo O trabalho Da Rádio Nova Metrô Que é esse negócio Pelo pagode Pelo samba Graças a Deus Foi tomando Uma proporção maior E as coisas Foram acontecendo O pessoal começou A contratar A gente foi indo Foi indo Graças a Deus Deu muito certo Tem dado muito certo Rapaziada Apresenta pra gente A turma Quem faz parte Do projeto Apresenta pra gente O pessoal Que está curtindo Temos aqui À esquerda Coquinho Coquinho back Minha esquerda Que eu É também Faz parte do projeto Também Temos aqui O Mamute O Mamute O Vitão Fina Batucada Evandro Orquiz Pagode A Xandinho Né Lá temos O Henrique Salles Também Fina Batucada Nosso famoso Pererê E nosso famoso Cassinho É Os guris E eu Rale Barcelos Do Pagode A Também Tá aí Tá aí Aí Júlio Aconteceu uma curiosidade Eu sou de caguetar Né Não tem essa aí Antes de iniciar Aí o Evandro Falou Se não tiver o banco alto Pra mim Eu não vou tocar E aí E aí Chegou ali Tá todo Antes ele foi ali No banheiro Fez uns apoios Ali E Chegou Tá que nem o Igor Tá que nem o Igor É o cabelinho também Deu um tapinha Mas é isso É isso aí Tem várias mensagens Chegando aí O pessoal mandando Alô aqui Vamos de som Vamos de som Daqui um pouco a gente lê as mensagens aqui Mandando um abraço pro Mamute aí Bruno Campos Geral Compartilhem Vamos fazer hoje o programa Até as 22 horas Daqui a pouco tem A rapaziada Duarte Nilipe Fazendo uma roda de samba Até uma e meia da manhã Vamos de som? Vamos de som Fazer uma música Que estão de grupo fina Aliás a música é do Cássio Né Cássio? A música se chama Reacender Música de grupo fina Do Cássio Dado Vem velho Te peço volta Cê vem saber que se deu Que sente falta Ainda sinto um cheirinho Dessas coisas Querendo seu pijama Não dá tapa Querendo o dia todo Que é só o seu O do caso até estresse Mas isso faz Se for parar pra pensar Não tem mais graça Viver longe com o outro Sem poder Cê te tocou Todos os carinhos Que você sabe Me dá bem Quem vive Esse é nosso O nosso romance Se eu tivesse uma chance Pra provar meu amor Vem Vem pra mim Você é Vem a tara Meu desejo não para Diga logo Que sim Eu vou deixar acontecer Sonhar Sonhar é sonhar Sonhar com o mais belo amor E contigo aonde vou Paris, Japão, Equador Me sonhar Por que é só o seu amor? Você já sabe Que sente falta Ainda sinto um cheirinho Dessas coisas Querendo seu pijama Não dá tapa Querendo de tudo Que é só o seu O do caso até estresse E se faz Se for parar pra pensar Tem mais graça Viver longe com o outro Sem poder Cê te tocou Todos os carinhos Que você sabe Me dá por bem E viver Esse nosso romance Só te peço uma chance Pra provar meu amor Vem Vem pra mim Você é Minha tara Meu desejo não para Diga logo Que sim É logo Que sim Deixar acontecer Se quiser Nosso amor Reacender Sonhar Alô, Pazão, Alô, Pazão Sonhar com o mais belo amor E contigo aonde for Paris, Japão, Equador Sonhar 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 Eu vou deixar acontecer Deixar acontecer Pesa de concretizar Não, não, não Nós só vou reacender Sonhar 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 Com o mais belo amor E contigo aonde for Paris, Japão, Equador Sonhar Vem que vem Te peço volta Vim na batucar Que isso, hein? Que isso? É assim, papito Vamos pros recados aí, Maurício Tá bombando, cara Aí, ó Jean Silva Manda um salve Daí pro meu primo Choco Pro meu primo Choco E sua mina Gislaine Somos de Sertãozinho, São Paulo Região De Ribeirão Preto Aí, ó A galera ligadinha Diego Luiz E aí, Mamute? Aí, ligadinho Magali Santos Negulande Que é o Negulande? Mentira Negulande, Negulande Rafael Freire O Bica falou O Bica Tu não, Negulande Ué Ô, Bica O Bica? É o Bica Batera Tá lá, o Bica Batera Bica Batera Pimentinha Pimentinha Como é que é? Alô, Bica Pimentinha Bica é nosso Batera Aí, ó O Moreno Tamo junto, Bica Moreno Quinquela Programa está muito bom Divertido demais Pessoal, abraço ao Mamute De Luanda, capital de Angola Ô, beleza Aí, pai Tá estourado pra lá, hein Mamute tem familiares lá Mamute tá estourado pra Angola, hein Tem três filhos lá, Mamute Três filhos lá Duas guris, um menino Paulo César Aprovado aí Curtiu o som aqui Não conhecia Bruno Batista Tá ligadinho aqui também Caramba Aloxande Pagodear Tá com moral, hein Cássio André Tá ligadinho aqui Meu parceiro Caramba, tá bombando Landerson Dorneres Negulande Abraço Pererê Oi, Negulande Tamo junto, irmão Tamo nós Caramba Tá bombando Tá bombando Compartilhem Tem dez minutos de programa Mais de cinquenta compartilhamentos Compartilhem Leve essa live Atingir todo o Brasil Queria agradecer a página Resenha do Samba Que já compartilhou Pros seus duzentos mil seguidores A página Pagodeando Que já compartilhou Pros seus um milhão De seguidores Agradecer a todos Que estão compartilhando E levando A Rádio Nova Metro Atingir sempre um novo público Rapaziada Pessoal que tá curtindo Na live aí Tá rolando Cadê o Sarará? Pediu pro Sarará Trazer aqui pra gente A sexta Quinta-feira Na Esquina Democrática A gente vai fazer o sorteio Do Dia das Mães Tem uma sexta Bem bacana Prêmio bem bacana Tem um celular também Tem um celular também Basta Aí em cima da live Tá fixo aí Na fanpage Só Mandar um fato Emocionante Uma parada legal Especial Que aconteceu entre você E a sua mãe Você e sua mãe A melhor mensagem Vai ganhar A sexta Ali ó Ali Sarará Só pra virar a câmera lá Pra virar a câmera Isso aí ó Pra virar a câmera Mostrar a sexta E mostrar Tem um celular também Que a gente vai ganhar O primeiro colocado aí A melhor frase Vai ganhar um celular Segundo vai ganhar uma sexta E o terceiro lugar Vai ganhar um prêmio Junto a JC Cabeleireiro Aí que vai fazer Vai passar a tarde lá Tá aí ó O nosso garoto propaganda É bonito o nosso garoto propaganda É bonito Nossa senhora O melhor Sarará que nós temos É Sarará de verdade mesmo É o seguinte ó O Diego Soares Tá falando de Caruaru Pernambuco Aí ó Ligadinho com a gente Caramba hein Sarará Já foi pra Caruaru? Nem no Curacu Tá certo Criciúma também tá ligadinho Eduardo Dudu Rio de Janeiro Leanderson Tá bacana aqui Então tá Galera tem que Acessar aí a página Pra participar dessa promoção Esse celular aí Tá bonito hein Ó aí Moto C Plus Essa sexta aqui Da Opperman É Suquinho É assim papito Demais Então sorteio Às 20 horas Na Esquina Democrática Junto com o Pura Cadência Quando a gente vai apresentar o Pura Cadência A gente vai dar o nome do ganhador Dos três ganhadores E é pra retirar lá no JC Cabelereiro Que fica na Rua Doutor Flores 98 Sala 11 Beleza? Rua Doutor Flores 98 Sala 11 Mandar um abraço aqui pro Bazan que tá com a gente O Maninho Divino O Maninho que agora faz parte do Grupo Avera Mandar um abraço pro Amado aqui também Que tá fazendo esse auge de qualidade Casa cheia hoje aqui hein Tá cheio Tá bombando Hein Maurício? Convidar o pessoal pra vir Que tá bombando hoje Exatamente Você que está em casa Como eu diria o Zé Nunca te pedi nada Mas agora eu vou pedir Vem pra cá Vem pro Boteco Tch Que o bicho tá pegando Meninas Ah meninas Opa Aê Aê É Tem algumas que Ah Tem algumas que não podem aparecer Porque acabaram Tão aqui sem ninguém saber né Zé Acabaram relacionamento há pouco Viu? Acabaram relacionamento há pouco Acabaram relacionamento faz pouco tempo É Faz algumas horas E aí não pode dar oi Que isso Nem o oizinho Baixaram a cabeça bem na hora Só a mãozinha Só a mãozinha Pessoal Aqui ó Já tão fazendo pedidos musicais aqui Pereira Tão fazendo pedido musical Mandar um abraço pro Danilo Do Socialize Socialize Ex-Favela Social Mandar um abraço pro Danilo aí Novo O grupo Favela Social Virou Socialize Tá curtindo a gente aí também Vamos marcar aí um novo Pra falar do novo Da história do grupo aí Do novo nome Cássio Tão pedindo música aqui pra gente também Rale Tão pedindo música aqui Antes de tocar Rola ensaio desse projeto aqui? Lá no Batata Ou não rola? Não, não Não rola Não chega Tudo improviso Tudo improviso Tudo improviso Ele deu até o local Mentira Ficou Olha o ensaio lá no Batata Batata é o estúdio dos guris né Mandar um grande abraço pro Batata Não Batata é referência É o Batata É o Batata Diz que todo mundo ensaia no Batata Grande abraço Batata As Gravinas também Inclusive temos ensaio agora né Tem ensaio hoje? As 22 agora Temos ensaio marcado Rapaziada do Paguajá também Caraca O trabalho não para né Mas a gente não ensaia nesse projeto não É a união das bandas Assim é uma roda de samba Uma coisa bem à vontade Assim A gente consegue quebrar um pouco do script Do que rola no show Também Isso é uma coisa boa Uma coisa mais light Mais tranquila Entendeu? É o que a gente mais gosta é isso É Como o Novo Estima é um estilo mais swing Nesse projeto eu posso fazer um samba Posso fazer um É a mesma coisa Na verdade Na verdade O intuito desse projeto Foi querer mostrar que aqui no samba As pessoas são muito egoístas Infelizmente nós que fizemos um som Apesar de elas são muito egoístas Pensam muito em si próprio São muitos de falar de cada um Da tua banda Falar da tua banda O intuito do República do Samba Foi a união né Pra ver como aqui tem amizade E tem Cada um com a sua personalidade Pode juntar E fazer uma coisa Boa E a melhor coisa E a melhor coisa É que não é só o Pagode Af Na Batucada Novo Estima Sempre tinha Sempre tem né Amigos de outros grupos ali Prestigiando O pessoal que tá curtindo a gente O Pagode do República Que é aqui no Preto Z É um projeto tradicional Que quando tem show Aqui na sexta-feira Alguns Isso aconteceu com Sorriso Maroto A banda do Sorriso Maroto Foi Fez parte lá Foi presenciar o projeto Foi prestigiar Exato E é um projeto tradicional Aqui de Porto Alegre André Marinho também Exatamente Exatamente Quem chegou em Porto Alegre Que tá quinta-feira Sempre tem o projeto do República E é o seguinte Agora não mais né Não estamos mais no projeto No Preto Z Nas quintas-feiras A gente tá organizando Uma festa melhor Uma festa de repente Em outro local Pra que a gente possa Dar continuidade né Legal Entendeu Não estamos mais na quinta-feira No Preto Z Show É isso aí Mas nada Vamos só Umas quatro né Umas quatro Sem parar Quatro e cinco Pessoal dançar Já falando demais né Uma atrás da rua A galera quer ouvir A galera quer ouvir Música Vou colocar com vocês aí A rolê Chega mais então por favor Compartilhe a live Compartilhe A maior né Vamos simbora então Essa é a nossa Música do Pagode de A Música do Carrochefe Bora lá Música do Pagode de A Música do Pagode de A Todo mundo tenta Mas ninguém vai entender O nosso amor Sempre que aparece nego Quer saber por que Eu tô Música do Pagode de A 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 Estima a Sambana De bobeira Não vou ficar, não vou ficar Que é zoeira Que acha que eu vou acreditar De bobeira Não vou ficar, não vou ficar Que é zoeira Que acha que eu vou acreditar Quando seu telefone está sempre desligado Eu não sei Tá de falta de vista com outro namorado Eu não sei Por que fazer isso comigo Seu seu mãe que seu amigo Duas paixões Não vestimos a fila batucada Pra guardiar tudo junto Eu sei que lá Não deu me contar a história Que estava convincido agora Meu amor Não sou bom Vamos simbora De bobeira Não vou ficar, não vou ficar Que é zoeira E acha que eu vou acreditar De bobeira Não vou ficar, não vou ficar Que é zoeira E acha que eu vou acreditar E acha que eu vou acreditar E acha que eu vou acreditar Você estava ali parada tão sozinha Sem ninguém pra conversar Distraída ali contando com o tempo Colocando as suas coisas no lugar Precisando de um bocadinho Precisando de um bocadinho Luto com o corpo é igual o meu Falta beijo, falta abraço E companhia pra viagem Se eu não quero ir E você também não quer ficar sozinha Vale a pena ir na sua E você entrar na minha Eu te dou tudo o que tem Se você tiver coragem Vem Vem Que a tristeza e a dor São amigas da solidão Tô falando essas coisas Do mundo do coração Numa dessa a gente pode se entender Vem Tô querendo fazer amor e você também Todo mundo tem o direito de amar alguém Numa dessa a gente pode se entender Vem de novo então, de novo Você estava ali parada tão sozinha Sem ninguém pra conversar Distrair dali contando com o teu Colocando as suas coisas no lugar Precisando de algum carinho O teu beijo é irmão meu Falta beijo, falta abraço E companhia pra viagem Se eu não quero ir E você também não quer ficar sozinha Vale a pena ir na sua E você entrar na minha Eu te dou tudo o que tem Se você tiver coragem Vem Vem Que a tristeza e a dor São amigas da solidão Tô falando essas coisas Do fundo do coração Do fundo do coração Numa dessa a gente pode se entender Se entender Vem Tô querendo fazer amor e você também Todo mundo tem o direito de amar alguém Numa dessa a gente pode se entender Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Samba aqui em Porto Alegre O pessoal perguntando de onde é que é O pessoal perguntando de onde é que é Aqui em Porto Alegre Rádio Nova Metro Uma rádio web aqui de Porto Alegre Só toca samba e pagode Estamos aqui toda terça-feira E hoje estamos com República do Samba Grupo Fina Novo Estima E Pagode A Bombando a live hein Maurício Pois é Como tu disse mesmo Tá bombando Tô tentando dar um tempinho pra abrir aqui ela Porque não Sabe como é que tanto que tá bombando Pererê aqui ó O Talisson fazia parte dos ternuras Pererê eu te amo Tá aqui ó Ah eu também mano Eu também Também Um abraço pro Talisson Parceiro Michele Costa também tá ligadinha Direto do Rio Ó Michele Michele Ó Papito Rafael ligadinho também Franciele Caxias tá ligadinha Weiner Silva Da melhor qualidade rapaziada Cristian Baitasson Pererê sabe muito Aí ó Franciele Aurélio Saudades Aí Adriano Sofá do Bom Caramba tá bombando aqui Papito Caramba a galera gostando demais Aí Franciele Araújo Maurício e Júnior Aí deu uma moral pra gente aí Eu ajudo Legal Um abraço pra Franciele Aurelio Isso Aí Além do Samba curtindo a gente também Mandar um abraço pra rapaziada Rapaziada Hoje é aniversário agora dia 11 né É agora Na sexta-feira agora Sexta-feira é aniversário aí do Além do Samba Grupo Fina tá lá Grupo Zueira Zueira tá lá também Rapaziada do Patata de Urso também Qual? Rapaziada do Patata de Urso Patata de Urso Patata de Urso Patata de Urso Desculpa, 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 desculpa Me perdoa, me perdoa Me perdoa Ah os caras tem Pata de Urso Quem mais, quem mais Sales? Patata de Urso É com a voz do Juba, vira patada, né, mano? Aí fica foda. Não vou fugir, me perdoa. Pata de urso, cura cadência e Ortiz. Ortiz, Ortiz e bando. Dia 29, o Barzinho vai ser com Fashion Week e Ortiz. Tem aqui, rapaziada, da mais alta qualidade, tem uma mensagem aqui do Fashion Week, passou já aqui. Rapaziada, o Fashion Week tá com uma nova formação aí, Gabrielzinho. Gabrielzinho, vocês estão com uma música do Gabrielzinho, né? Gabrielzinho, Gabrielzinho, estamos com uma... Mandar até um abraço pra ele, né? Olá, Gabrielzinho, meu parceiro. Vamos gravar umas coisinhas. E hoje nós estávamos escutando a música dele e do Rafael Mamute. Duas músicas, já pegamos, já era. Um abraço pro Gabrielzinho aí. Obrigado, Gabrielzinho. Um vídeo bom. Um vídeo bom, de gravata aí, novo vocalista do grupo Fashion Week. É, grande cantor, grande compositor também. É isso aí. Rapaziada, eu queria falar agora com o Cássio aí. Cássio, o show, está um show agora em Camacuã também, né? Sim, Camacuã. Mesmo com o projeto, passar isso aí. Mesmo com o projeto, cada um tem o seu trabalho. Com certeza. Até a gente deu um tempo agora na quinta-feira. A gente deu um tempo, não. A gente saiu da quinta-feira, estamos vendo o novo projeto. Até por causa dessa situação aí de cada grupo tem... Pra ligar, exatamente. A sua agenda, tem o seu projeto individual. E pra ficar bom pra todo mundo, a gente quer ver um local, uma data melhor. Sim. Por causa disso. Galera de Camacuã, quero mandar um abraço especial, que sempre recebe o Novo Estima com muito carinho. Legal. Vem zimbar, né? Vem zimbar. Estavam lá no final de semana, né, cara? Sim. A galera falou de vocês, que é vocês lá, Fina Batucada. Você vai lá. Que legal, cara. Que legal. E o pagode já estava agora domingo aqui, né? Domingo aqui, né? Vocês estavam, né? Domingo. Não? Não. Não, domingo é exportação agora. Exportação. Começamos o nosso semanal. Graças a Deus, está muito legal a galera que quiser ir lá conferir. Todos os domingos nós estamos lá agora nesse projeto maravilhoso. Deixa eu aproveitar que estamos falando de agenda, né? Sexta-feira agora nós estamos aqui na Uptal. Eu vi esse flyer também. Sábado é na Kinox. Caraca, velho. Na Kinox. E domingo o nosso semanal também. Estamos com dois semanal. Que legal, pô. Sexta na Uptal e domingo no exportação. Legal. E também agora está para começar um projeto maravilhoso. Quinta-feira na Rambla. É Rambla? Como é que é, Wanda? Hã? Rambla. Na Rambla. Isso. Legal. E vamos trabalhando até onde Deus quiser, né? Vamos indo. Graças a Deus. Você pode. Trabalhando bastante. Nem estou colando, né? Sexta-feira local Clube Tradição Canoas. Eita. Sexta-feira. E também no local Alvorada. Estamos juntos, Alvorada. Alvorada que sempre recebe Nova Estima quase toda semana, né? Quase toda semana o Nova Estima está em Alvorada. Sábado tem... Sábado em Belém Novo. Samba de Belém Novo. Galera do lado do Belém Novo. Pode durar de terça lá. Já não. Não, ainda não. Tem que ir lá também. Ainda não. E sábado também, Poa Club. Nosso parceiro Galeoto. Estamos juntos. Mano, aproveitar e mandar um abraço para o Galeoto. Domingo a gente está lá no Poa Club também. Alô, chefe. Estamos juntos, hein? Mandar um abração também. Aproveitar, né? Comandante maior, né? Comandante maior. Mandar um abração para o Digo, Da Alfa Produções. Toda a rapaziada da produção da Alfa. E estamos juntos sempre também. Tudo nós. E o Grupo Fina? E não esquecendo, né? Toda sexta-feira a gente tem o nosso semanal. Além do samba. Grupo Fina. Nessa sexta-feira especial, né? Que é aniversário da rapaziada fazendo dois anos. Né? De vivência. Com o Grupo Zoeira. Pata de Urso. Grupo Vibração. Pura. Pura Cadência. Desculpa. Pura Cadência. Pura Cadência. E o cantor Ortiz. E no sábado estaremos lá no Boteco do Jamil em Gravataí. Nesse sábado. E no domingo. Samba dos Aventureiros. Vai ser ali na Cefra, rapaziada. Vamos dar um abraço especial aí para a rapaziada de Gravataí. Rapaziada da Cefra. Tamo junto. Além do samba também, meus parceiros. Alô, Jean. Alô, Gustavo. Alô, Nicolas. Alô, Fábio. Tudo de bom pra nós. Tamo junto. E o projeto, aquele resenha de vocês lá de Canoas, tá tendo? O projeto resenha foi cancelado, né? Cancelado? É. Baita projeto também. Não estamos mais fazendo parte dessa parada. O Dom Estima tá lá agora. É. Não, não, não. Resenha. Agora é com eles lá. Eu não sei o que tá havendo. Não, a gente tá lá, mano. Não é? Não é nada pessoal com vocês. Ah, não. Daí é para a rapaziada tá lá daí. Não, eu tô brincando. Eu tô brincando. A gente esteve lá. A gente esteve lá. E dia 26 pagodeata lá, hein? A gente ficou lá e muito bom. Dia 26. Estamos lá também. Isso. Muito bom, galera do Resenha. Tamo junto. Obrigado pela recepção. Um beijão pra eles também. É prazer de Canoas. Tamo junto. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro Emerson, do Boteco do Jamil. Parceiro aí também. Trabalha com o grupo Tudo de Bom. Agora vem aí, né? Jamil Produções. Já tá aí. É, Jamil Produções. Estourado no mercado. Muito bacana. Já amei ele hoje. Opa. Muito bacana. Estourado no mercado. Oi, Júlio. Bora. Fala. Bora lá sambar o pessoal que é música. Isso. Só deixa eu mandar um salve aqui. O Gilberto falou pra mandar um salve pra galera da Bahia, que tá ligadinha aí no samba com vocês. Bahia. Oxente. Oxente. O Talisson falou, fala pro Cássio cantar a chamada a cobrar. Acho que é da tua época isso aí, Cássio. É? Não lembro mais. Não lembro mais. O Roger falou aqui, ó. Pede pro Cássio mandar um beijo pra Cássia Caroline, por favor. Um beijo, Cássia. E a Caroline. Cássia Caroline. Manaus tá ligadinha. É Cássia Caroline ou Cássia Caroline? O nome dela é Cássia Caroline. Ah, beijo, Cássia. O Lerron Souza de Manaus tá ligadinho. Galera, aqui tá bombando aqui, ó. Som? É isso aí. Vamos de som? Vamos de som. Tô passando aí, vamos começar. Trinta. Tem que ter um momento de jogar o pai. E a loucura dessa gente só querendo você parar. Logo agora já gostaria de sorrir contigo. Não ia perder o risco de te perder. Logo agora só queria só pra me avançar. Mas o cabal da esperança De mais sempre aconselho Deixa de lado passar Eu ainda te amo Vou te provar você está Nos meus dedos Se a dor ainda não sair Mostra que tem longe, nada mudou Que nada vai desligar Esse amor Deixa de lado passar Eu ainda te amo Vou te provar você está Nos meus planos Se a dor ainda não sair Mostra que tem longe, nada mudou Que nada vai desligar Esse amor Se querer te der motivos Pra desconfiar E agora é preciso Te conquistar Tô passando aí Vamos conversar Você tem que me ouvir Deixa eu explicar Que a loucura dessa gente Só tem... Alê, logo agora! Logo agora Mas faria isso contigo Vou me acorrer o risco de te perder Eu amo agora Só queria só confiança Mas ainda falta esperança Mas ainda falta esperança De me acertar com você Deixa de lado passar Eu ainda te amo Vou te provar você está Nos meus dedos Já vamos conversar Já vamos ver o risco de te perder Já vamos ver o risco de te perder Mas nada mudou, nada vai destruir esse amor. Estou de novo em sua porta, pedindo pela sua volta. Você é o que mais importa, preciso ter o seu perdão. Sabe o que mais me revolta, que o nosso amor foi posto a provas. Por causa de tantas fofotas, pessoas de má intenção. Não vale a pena acreditar em quem não nos quer feliz. Meu coração, essa tá no CD da rádio, de onde jamais vai sair. Eu tô aqui pra me acertar com você, pois esse amor é o que me faz tão feliz. Falo sério, agora é pra valer, vamos botar todos os pingos nos riscos. Tem por que a gente não se entender, viver juntos essa imensa paixão. Falo sério, agora é pra valer, eu me entrego, eu estou em suas mãos. Estou de novo em sua porta, pedindo pela sua volta. Você é o que mais importa, preciso ter o seu perdão. Sabe o que mais me revolta, que o nosso amor foi posto a provas. Por causa de tantas fofocas, pessoas de má intenção. Não vale a pena acreditar em quem não nos quer feliz. Não, não, meu coração é seu lugar, de onde jamais vai sair. Eu tô aqui pra me acertar com você, pois esse amor é o que me faz tão feliz. Falo sério, agora é pra valer, vamos botar todos os pingos nos riscos. Não tem por que a gente não se entender, viver juntos essa imensa paixão. Falo sério, agora é pra valer, eu me entrego, eu estou em suas mãos. Estou aqui pra me acertar com você, pois esse amor é o que me faz tão feliz. Falo sério, agora é pra valer, vamos botar todos os pingos. E viver juntos essa imensa paixão, falo sério, agora é pra valer, eu me entrego, eu estou em suas mãos. Vamos botar todos os pingos, vamos botar todos os pingos, música de grupo fina, busca lança de paixão, música nova, música minha, maravilha. É a nossa aliança, quero agradecer, beijo de coração, esse é o nosso laço, lança de paixão. E poder dizer, me acenda a mão, e vamos viver feliz para sempre. Descer, que é de coração, esse é o nosso laço, lança de paixão. E poder dizer, me acenda a mão, e vamos viver feliz para sempre. Lembro você dizendo, eu não vou ficar contigo, eu tava fora na frente dos seus amigos. Foi muita sorte, vejo o que aconteceu, o destino exerrou você e eu. Agora eu aqui sentado ao pé da cama, você me olhando, dizendo que me amava. Relaxa, escuta o que eu vou te dizer. Se eu louco por você, a mão nojeitar, me fazer amor. A noite todinha gostos de humor, me comemorar, nossa relação. Não deixe friar esse momento lindo. Não deixe friar esse momento lindo. Já não sei como eu te olhar depois do que aconteceu. Sei que me deixei levar. Não deixe levar. Sei que deve estar pensando que eu culpado fui. Quem mandou me testar. Verê! Jogo a sua amiga aqui, só porque eu não a conhecia. Pedindo pra ela me seguir, te contar tudo que eu podia. Faz um destino que caiu, e ela se apaixonou por mim. Faz um destino que caiu, e ela se apaixonou por mim. Faz um destino que eu esperava, e seria assim. E hoje ela me faz feliz. E hoje ela me faz feliz, descobriu que eu sou um homem chato pra viver. Fim feliz. Fim feliz que você, e agora eu venho aqui te agradecer. Fim feliz que você, sempre quis me conhecer. Fim feliz. Fim feliz. Fim feliz. Fim feliz. Fim feliz. E agora eu venho aqui te agradecer Tô feliz sem você Sempre quis conhecer Tento pouco do tempo E onde ela me faz feliz Descobri o que eu sou um homem certo pra me ver Infeliz de você E agora eu venho aqui te agradecer Tô feliz sem você Sempre quis conhecer Tento pouco do tempo É verdadeiro amor Estima! É a restima para o mundo! Que isso! É assim, papito! Autorais! Só autorais! Ei, Maurício! Emerson Marques, ligadinho aí, ó! Salve, rapaziada! Salve, Gino Orbello! Meu mestre! Projeto República do Samba Em Gravataí, aí, ó! Aí, ó! Interrogação! Foi? Já foi? Não, foi de descontato! Não foi? Passa pro forno! Viu, ó! Já mil produções aí, Emerson! Vamos chamar, rapaziada, aí! República do Samba, pô! Não foi ainda, né? Não foi, pô! Vamos chamar! Mas lá, não! Canoas Alvorada já foi, de uns coquinhas aí, agora... Aí, ó! Faltou gravata aí, ô, Emerson! Entre em contato aí, que tamo junto! Alô, rapaziada! Manda um feliz aniversário pro Fabrício Tupi! Manda um feliz aniversário pro Fabrício Tupi! Alô, Fabrício Tupi! Tamo junto, meu parceiro! Bastante saúde! Obrigado por tá, né? Prestigiando aqui, no seu aniversário, curtindo o Novo Estima, pagodear! Fina batucada! Fina, viu? Quebrou! Fina, 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 fina! É o seguinte, Antônio Carlos, tá louco, meu? Samba de primeira! O Jackson, manda um alô pro Preto Jackson do Maranhão! Vocês mandam muito bem! Preto Jackson! Alô, Preto Jackson, diretamente do Maranhão! Tamo junto! Vamos levar o República do Samba pra aí! Já pensou? Demorou! Maranhão! É, ou cada grupo separado também! Aí vai ficar mais difícil, acho melhor levar o República... É, melhor levar todo mundo! A gente fica feliz! Já que o projeto hoje aqui é a República, vamos levar o República! Pra nós não faz diferença! É isso aí! É isso aí! Mano um abraço então pra todos que estão compartilhando! Esse é o barzinho da Nova Metrô! Pessoal que não tá entendendo nada! Essa é a Rádio Nova Metrô! Estamos numa casa noturna aqui em Porto Alegre, chamada Boteco Tchê! Onde toda terça-feira a gente entrevista dois grupos! Hoje estamos entrevistando três! Que é o Projeto República do Samba aqui de Porto Alegre! Grupo Fina, Pagode A e Novo Estima! Rapaziada, eu queria falar com vocês aqui agora! Compartilhem a live, compartilhem! Tem mais aí uma hora de programa aí! Vamos compartilhar! Tá bombando aí! Mais de 130 compartilhamentos já! Mas é lindo! Sempre acompanhei muito a carreira de vocês! Já falei pro Coquinho isso várias vezes! Teve uma vez que eu fiz os... Pra te ver o quanto eu curtia! Não o que eu curtia, mas o quanto eu era ligado no projeto! Uma vez eu comprei um CD... Olha, escuta essa! Um dia eu comprei um CD do Fala Mansa! E comparei a Voz do Fala Mansa com o do Cássio, velho! Que é muito parecido, velho! É muito parecido! Acho que tu falou isso nem pra mim uma vez! Eu já te falei, né? Lá em Atlântida, se não é um lugar! Isso aí! Isso aí! Isso daí ficou gravado na minha cara! Então, eu acompanho essa rapaziada já faz um tempo! E eu queria perguntar pra vocês agora a influência de cada um! Aqui eu sei que é samba, aqui eu sei que é mais sungado, ali eu sei que é um pagode! Embora o Halley seja fã... Quem não sabe, o Halley é fã do Usher! Então, eu queria que cada um falasse aí um pouco de cada... Posso começar, então? É, então essa influência que eu tentei trazer pro Pagode A na minha entrada, né? É uma influência que vem desde a minha infância, né? Comecei cantando na igreja, no coral da igreja, e sempre tive essa influência, Michael Jackson, Usher, Neil... Essa influência da música black, negra, né? E foi o que eu tentei trazer um pouquinho pro Pagode A, né? Então, é o que eu me identifico bastante, mas gosto também bastante de Pagode, bastante de... Eu sou bem eclético, na verdade, né? Eu sou bem eclético, mas eu puxo mais pra essa área do R&B, entendeu? É, assim, vamos embora, né? Vamos indo, mais ou menos! Pra quem não curtiu ainda, tem um EP completo lá no YouTube, da rapaziada do Pagode A, chega lá e vão curtir! A minha influência do Novo Estima sempre foi o samba, que é o fundo de quintal, quando a gente era mais novo a gente curtia muito o fundo de quintal, até hoje a gente curte, mas a gente gostava de tocar, né? Samba, fundo de quintal, revelação, Rodriguinho, Novo Estima hoje, influência maior, pra nós não tem, mas o que influenciou nós desde o começo foi fundo de quintal... Foi fundo de quintal, samba! Foi, é, foi samba, entendeu? Mas hoje o que a gente gosta de ouvir no fone, que eu gosto de ouvir, é mais hip-hop, Chris Brown, Usher também, essa parada... Mas tem muitas coisas que influenciaram o Novo Estima, por isso que hoje o Novo Estima tem essa pegada diferente, esse estilo que a gente tenta fazer um estilo novo, um estilo próprio, e misturar todas as nossas influências. A verdade é que quando a gente tá sozinho, a gente tem um jeito de pensar, uns gostos meio próprios... Mas depois eu me lembro que tu conheceu o Nardes, acredito que o Nardes te apresentou algumas coisas, tu apresentou alguma coisa pro Nardes, e aí vai... Depende de qual influência que tu quis me perguntar, entendeu? Se for desde o começo, lá na época da escola, é fundo de quintal, o Pereira sabe, fundo de quintal, Beti Carvalho, a gente gostava bastante mesmo de samba, Depois a gente foi conhecendo outros estilos, né? A gente foi conhecendo daí o swing, a pedrada mais do swing, mais do que a gente gosta de escutar com o hip-hop, e tentamos botar tudo isso no Novo Estima. Isso aí. Pererê? Eu tenho como influência na minha vida, primeiramente meu pai, né? Meu pai, meu finado pai, que escutava muito ao Merigneto, no termo de LP, né? Fita, cassete, essas paradas. O Merigneto, Noite Ilustrada, Marçal, Soueto, Fundo de Quintal, que é uma das minhas grandes referências. Eu sempre gostei, né? De escutar o Zeca Pagodinho, e até hoje, né? Graças a Deus, nossa banda também tem essa influência de músicas Pagode 90. Foi coisa que a gente cresceu escutando, né? A gente tem o prazer e a honra de fazer, até hoje, passar essa mensagem pra toda rapaziada, né? É isso aí, é uma junção aqui, Grupo Fina, Pagode A e Novo Estima. Rapaziada, eu já sei que essa música, Atitude 67, tá no repertório do Pagode A. Sai ela aqui? Sai? Queria pedir pra vocês agora fazer um bloquinho dos pedidos que o pessoal faz na noite aí. Com certeza. E eu sei que essa música do Atitude 67 tá... É um... É estouro, né? É estouro e agradecer, essa rapaziada tem que agradecer ao Tiaguinho. Foi o Tiaguinho que apresentou esse grupo pro Brasil inteiro. Cerveja de garrafa. Aí, Junior. Junior, o Luiz Ricardo tá entregando aqui a galera, ó. Acompanha esses caras desde o tempo de Carinhoso e Evolução. Doido. O Luiz Ricardo. Luiz Ricardo. O Cássio, né? É o Cássio, é o Cássio. Foi o Cássio, sabe o Carinhoso. Eu não, eu sou mais ali agora, de agora. Tem ar, essas paradas. Meio do Tearo pra cá. É? Vem com aqui, ó. Não é verdade. Não é verdade. Não, não. Mas é verdade. Vambora então, eu pedi pro nosso parceiro Júnior. Mais uma vez, parabéns por esse projeto que faz muito tempo. O samba, o quanto eu gosto, o dava mais nada da produção, tamo junto sempre. Os violões Henrique Salles, grupo final batucado. Alô, Luque Vieira. Grande beijo, nosso patrocinador também, tamo junto. Vambora. Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra poder ser feliz Me dá um gole dessa tua paz Hoje eu te vi trocando a roupa e tá bonito demais É doce, cê tem um jeito doce O teu olhar é doce, é doce Vamos cantar, vamos cantar Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa Que nunca ligou E toda vez que eu relaxo Bora, puta aqui, ô Nossa, não sai disso na pista Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa Nossa, não sai dos oficiais Pra toda a fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu imagino, bora, república Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra poder ser feliz Me dá um gole dessa tua paz Hoje eu te vi trocando a roupa e tá bonito demais É doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou É doce, cê tem um jeito doce É doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Eu adoro andar no abismo Uma noite em período de perseguição Eu sou cantando a coisa difícil Eu vi você O poder de um fugitivo Saltando pela polícia Me fez ser bem lá das precipícios Eu paixão à primeira vista Me joguei Onde o céu arranha Chalbando o caminho até É prazer que chamam de um algaranha O seu herói O seu herói O seu herói aguenta o peso das compras do mês O telhado ajeitando a antena na TV Acordado a noite inteira pra nem dar um bebê Chega de bandido pra prender Fala perdida pra deter Tive a grande ideia Você na minha tia Chega de assalto pra impedir Seja na restiva ou aqui Tive a grande ideia Chega da minha tia Onde eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sensação Que me pegou na veia Eu tô na tua tia Eu adoro andar no abismo Uma noite em período de perseguição Saltando a coisa difícil Viu você O poder de incursivo Pela polícia me fez Eu venho a meus prescritos Meu paixão à primeira vista Me joguei Onde o céu arranha Chalbando o caminho até É prazer que me chamam O seu herói O seu herói O seu herói aguenta o peso das compras do mês No telé Imaginando a antena da TV Acordando a noite inteira Pra ver que vem Chega de bandido pra aprender Que bala perdida pra deter Tive a grande ideia Você na minha tia Chega de assalto pra impedir Seja lá na estiva ou aqui Tive a grande ideia Você na minha tia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sensão Que me pegou na via Toda sua tia No amor Dois bem com a vida Esse amor da gente É um presente de Deus O tempo voa Quando estou contido Dou a volta ao mundo Quando os olhos teus Indiscretamente me notizam De olhar De um convite atente Me pedindo pra te amar Quando o bicho pega aí Só um oceano pra apagar Se chama aqui sem ler Sem parar Dois bem com as novelas Na TV Caso perder Deus e você Somos campeões de audiência Pode crer O bicho pega aí já tá Soa oceano pra apagar Se chama aqui sem ler Sem parar Dois bem com as novelas Elas na TV Caso perder Deus e você Somos campeões de audiência Pode crer Voa, voa, voa Dois bem com as novelas Esse amor da gente É um presente de Deus Tempo voa Quando estou contigo Tua volta ao mundo Quando os olhos se reem Indiscretamente me notizam Me olhar No convite atente Me pedindo pra te amar E já tá Oceano pra apagar Se chama aqui sem ler Sem parar E o bicho pega aí já tá Viva O canção sobre o fio E você Somos campeões de audiência Pode crer Só na percussão Só na percussão Alô, Cassinho Essa é a articulação da Cassinho Vambó, vambó Ela tá, que tá, que tá Querendo o meu calor Tá, que tá Querendo o meu prazer Tá, que tá Querendo me envolver Ela tá, que tá, que tá Querendo o meu calor Tá, que tá Querendo o meu prazer Tá, que tá Querendo me envolver Amo Com marquinha de biquíni No verão sexualiza Ela sabe enlouquecer E quando começa o pagode Ela não sabe com as suas amigas Coisa linda de se ver E com marquinha de biquíni No verão sexualiza Ela sabe enlouquecer E quando começa o pagode Ela não sabe com as suas amigas Oh E no final da noite Eu vou te encontrar Com aquele beijo Você vai se apaixonar Eu não tô nem ligando Pro que vão dizer No final da noite Quero ficar com você Ela tá, que tá, que tá Querendo o meu calor Tá, que tá Querendo o meu prazer Tá, que tá Quero, agora você tem Agora eu vim, agora eu vim, vai Ela tá, que tá, que tá Querendo o meu calor Faça a bandeira Querendo o meu prazer E com marquinha de biquíni No verão sexualiza Ela sabe enlouquecer E quando começa o pagode Ela dança com as suas amigas Coisa linda de se ver Com marquinha de biquíni No verão sexualiza Ela sabe enlouquecer E quando começa o pagode Ela dança com as suas amigas E no final da noite Eu vou te encontrar Com aquele beijo Você vai se apaixonar Eu não tô nem ligando Pro que vão dizer No final da noite Quero ficar com você Ela tá, que tá, que tá Querendo o meu calor Filma fazendo a coreografia ali As meninas tão fazendo a coreografia Olha o cantinho Quero ver, não fico com vergonha agora Vai, vai Ela tá, que tá, que tá Querendo o meu calor Tá, que tá Querendo o meu calor Vou mostrar como é que a coreografia Cacê Tu gosta, né? Eu gosto Ela tá, que tá, que tá Querendo o meu calor Tá, que tá Querendo o meu prazer Tá, que tá Essa é a nossa música de trabalho Chama-se Ela Tá, Que Tá Agora o Cassinho vai ensinar a coreografia pra vocês, tá? Quero ver, Cassinho Quero ver agora É mais ou menos assim que funciona Estamos a ouvir pra todo o Brasil Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ela tá, que tá Ela tá, que tá Querendo o meu calor Tá, que tá Querendo o meu prazer Tá, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma pra não ficar real Ela tá, que tá, que tá Ela tá, que tá, que tá Querendo o meu calor Tá, que tá Querendo o meu prazer Tá, que tá, que tá, que tá Querendo o meu prazer Tá, que tá, que tá, que tá Só na Restinga Parte de sete anos da minha vida O quanto eu amo o meu prazer Dizer Como diz o meu parceiro Cássio Essa aqui é só pra quem tem mais de 25 anos Eu sei que eu quero acordar com você E quer lembrar o prazer De vida não vai dizer O quanto eu amo o seu Diga, louco, não Uma lembrança Nova esperança Uma dor Que tá, que tá, que tá, que tá Que tá, que tá, que tá, que tá, que tá Essa sim é a nossa referência Tamo junto com a Gordorinho Te amo Everton Kleber Charuto Bora no nosso coração sempre É isso aí, Barzinho da Nova Metrô Aqui no Boteco Tchê Toda terça-feira Hoje estamos aqui com o República do Samba O pessoal que tá chegando agora na live aí Estamos aqui com o República do Samba Semana que vem tem Xange Monteiro e Banda Dia 22 Tem Barzinho da Nova Metrô com Patada de Urso Patada de Urso Com a voz do Juba vira patada, né, mano Me desculpa Dia 29 tem Barzinho da Nova Metrô Com cantor Ortiz E Fashion Week aqui também E em junho Estamos agendando O Barzinho com A rapaziada do Louca Sedução Que é vim aqui Pra falar aí da nova formação Saiu o Vitinho, né Saiu não Só se afastou aí o Vitinho E a rapaziada vai tá aí Eu acho que na primeira semana De junho aqui com a gente Antes da gente ler os recados aí, Maurício Queria passar aqui que Agora, quinta-feira A Rádio da Metrô vai tá lá Na Esquina Democrática No Pagodão da Nova Metrô Junto com Pura Cadência Insano, Hora H E muito mais Sexta-feira, dia 11 A Rádio da Metrô vai tá Ali em Canoas Acaba cedo, acaba meia-noite Pagodão da Nova Metrô Dentro da quadra do Guaju Viras Em Canoas Junto com Motiva Mais Os Duarte Clube do Pagode Vibração E muito mais É isso aí, Maurício Vamos pros recados Coisa linda O Junior Pires tá ligadinho aqui Show, rapaziada Aqui, balanço Cristiane Vocês são demais O Alex Gomes Salve, Pererê Essa gravamos junto, irmão O Alex Alex Alex, tá morando Alex Gomes Tá lá manjeado, meu bruxo Alô, Alex Tempão, hein, mano Vamos junto Alô, Cássio Coquinho Vitor Mamute Da Litinga Terrinha de Ouro, meus irmãos Viz o Alex aí, pô Grande Alex Luiz Fernando Canta Fácil, Pererê Tá aí, ó Coisa linda Quem mais aqui? Carlos Gomes Junior Pires A Franciele Aurélio Essa é do Tempo do Conde Caxias e a Loucura com as Dancinhas Acho que é da época do Cássio, né? Beijo, galera de Caxias Conde Conde D, né? Conde D Não, tinha o Conde D Foi o primeiro Ah, depois virou Viu como tu é velho? Não, não Eu só acompanhava de longe Eu ia lá na época Era esse Tato Tinha esse Tato Não sei se é a mesma Casa ainda Mudou o nome É Foi o Citatus Foi só mudando o nome Depois Aí, ó Manda um salve pra galera De Alegretti O Rony Ligadinho aí Alô, Alegretti Alô, Rony Tamo junto Saudades de vocês Logo, logo Tamo chegando aí Roger Silva Esse Pererê é fera Tamo junto Xandinho, Julinho Alô, Mamute Tamo junto Mamute tá estourado, hein? Mamute tá estourado Tá até Angola Tá até Angola Tá estourado, mano É isso aí É isso aí Também tem esse projeto aqui Vila do Samba Com o Samuca Samba Livre Dia 13 de maio Às 18 horas Samuca vai tá com a gente também, né? Nem falei Sexta-feira E em Canoas O projeto em Canoas É a entrada free Entrada free Pagodão da Nova Metrô Só chega lá Beleza? Com licença, Julinho O projeto tá em Seja Pra quem não sabe Esse projeto Vila do Samba aí É o Xandinho que tá promovendo aí Juntamente com o Faísca E com o Bingo também A rapaziada aí Que tá fazendo esse projeto maravilhoso Vila do Samba Que legal, que legal É isso aí, rapaziada Agora são 21 horas 32 minutos Daqui a pouco tem roda de samba Com o Artinini Porque daqui a pouco A rapaziada tá chegando aí Queria agradecer a presença de todos aí Antes que a gente esqueça Eu queria pedir Pra rapaziada puxar os parabéns aí Puxar aquele parabéns pra gente Pra Janete Que tá de aniversário hoje Alô, Janete Jatacê, cabeleireiros A Catrine Tá de aniversário também Alô, Catrine A Pamela Tá de aniversário também Alô, Pamela A Marina Alô, Marina E a Eli Ou o Eli Ou Eli Ou Eli Ou Eli Aliás, todos os aniversariantes Que estão aí Com a gente Vão ganhar o brinde Aqui da Rádio No Metrô Que é o CD Pagodão da Nova Metrô Com o copo da Nova Metrô CD, volume 2 Já estamos no volume 2 CD que traz o Piração Juninho PC Favela Social Que virou Socialize Que eu falei mais cedo Sente o Clima de Pelotas Algo Novo de Pelotas Motivo a Mais Para de Caô Grupo do Bola Também tem o Na Levada Pura Curtição De Caxias Pagode King Arte Nínipe Clube do Pagode de Canoas Criados na Rua de Alvorada Tudo de Bom de Gravataí E Grupo A Vera De Viamão Que tá aqui O nosso vocalista Grupo A Vera Maninho Tá com a gente Maninho Então todos os aniversariantes Ganharam aí O seu brinde Vamos puxar Vamos puxar Vamos de parabéns Olha só Queria mandar só mais um recado No dia 19 de maio Vai cair no sábado Eu vou festejar Meu aniversário Que eu faço dia 19 de maio Agora Vou comemorar Meu aniversário No dia 18 Lá no Além do Samba Para se a gente quiser Chegar lá presente Tamo junto Vou agradecer Sábado que vem Mas tem que levar presente Sabe bem Levar presente Levar presente Para o aniversariante Maravilha Dia 18 Dia 18 E o convidado É o pagode do Dorel Meu presente de aniversário Maravilha Vamos nos presentes Maravilha Vamos puxar o aniversário Para todos Que estão curtindo Parabéns 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 Para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos Muitas felicidades E Deus te dê E Deus te dê Muitas felicidades Muitas felicidades Parabéns 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 Pelo seu anime Parabéns 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 Júnior Belo Por dar vida Ao samba De Porto Alegre Aê 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 Eu conheço Eu conheço Ele leu antes Vai Maurício Vai nos recados Não tá Não tá Não tá Eu tô de prova Que não tá Não tá Mas ligado Mas agora Mas agora Falando sério Em nome de todos Os grupos Que tem aqui No sul A gente quer Te agradecer De coração Tudo que tu faz Pelo pagode Tudo que tu faz Pelo samba Representando Sério Quem é Bandeiro sabe Quando entra no tube A gente procura Aquele cd Que a gente pensa Que não vai ter mais Que não existe Lá tá o Ginobelo A gente agradece Não só Não só a galera Aqui do sul Não A gente agradece Em nome do Brasil Todo Porque a gente sabe Que tu representa Não só o pagode no sul Representa o pagode no Brasil Obrigado de coração Eu tô falando um pouquinho Isso que eu não sei Falar bonito Falar Falando um pouquinho Disso Em 2015 Eu tava de aniversário A ideia da Rádio No Metrô Em 2015 Eu tava de aniversário E o Paulista Me chamou Júnior Tu quer conhecer o Ronaldinho Gaúcho Eu já contei essa história Várias vezes E aí Ali tava lá Ali tava lá Não vai me deixar mentir E aí eu peguei E E fui com o Maurício Fui com o Maurício E o Vibra Pra conhecer o Ronaldinho Gaúcho Caiu aqui Ei Caiu E aí Trabalhava em dois empregos Na época Tava que nem o Július Todo mundo odeia o Cris Július Július Todo mundo odeia o Cris E aí lá no pagode O Ronaldinho Gaúcho Não como esquecer da cena Ele tava abraçado em duas mulheres lá Ele saiu 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 Apertou a minha mão E agradeceu Por eu colocar as músicas Que ele compôs Que agora perdeu E mais uma lá Do Sandrinho É Demais Me agradeceu Por botar as músicas No Youtube E aquilo ali Ficou na minha cabeça Depois ele me chamou Num canto Falou Júnior Aí eu pego O Ronaldinho Gaúcho Me chamando pelo nome Aí me chamou Dois dias Dois dias Depois do meu aniversário O Paulista Que proporcionou isso aí Aí eu cheguei lá Ele falou Deise Deise Conhece esse aqui Esse que é o Júnior Belo Do Youtube E tal, tal, tal E tal, tal, tal E sabe quando tu tava falando Com uma pessoa E outra tá te olhando Assim que num pererê Eu tava falando com a Deise E o Ronaldinho Me olhando Admirado comigo Ronaldinho Gaúcho E E dali Eu comecei a roer a unha E eu falei Cara, eu preciso Fazer algo Fazer algo Preciso fazer alguma coisa Se até o Ronaldinho Tava no México na época Ele jogava no México Se até o Ronaldinho Gaúcho Me conhece Eu preciso fazer alguma coisa Mas Júnior Aí ó A galera soprou aqui O Ronaldinho ficou te olhando Porque te reconheceu Quando tu jogava no Mesquita Ah é Tá E essa foi a maior prova Porque não tem foto Não tem vídeo Tu jogando Mas o Ronaldinho te olhou Pai O Ronaldinho Lembrou de ti Pai O Ronaldinho jogou no Mesquita Não? Jogou 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 E eu vou falar uma coisa aqui Vou falar uma parada E tu pode ter certeza Que tu é muito mais forte Do que tu imagina Porque Vários lugares que o Novo Estima vai Eu acho que o Fina Batucarava também Eles falam Todo mundo fala assim Agora o Paulo Tá crescendo O Junior Belo O Junior Belo Eu acho que tem tanto peso em cima Nas tuas costas E tu consegue levar Com essa pureza Com essa simplicidade E é isso que é bonito Porque tu tá levando O nome do pagode do samba Pra longe mesmo Porque quando a gente vai Pro interior Todo mundo fala O pagode em Porto Alegre Tá crescendo Porque o Junior Belo Tá fazendo acontecer Tá louco Tamo junto É isso aí Vamos bater palma aqui Pra Nova Metrô É isso aí É isso aí Pois ali E dá tempo pra galera Vim ainda né Tem a Artinilip ainda Oi Tem a Artinilip Tem a Artinilip ainda Mas tem mais 20 minutinhos de programa Oi Eu queria fazer mais um bloco Com vocês Queria pedir aqui Porto Alegre é meu lugar Beleza Dele né Que a gente tá falando agora aí E depois eu queria pedir Mais um bloco aí Podemos finalizar daqui 20 minutinhos Beleza Compartilhem a live Não tô acompanhando a live aqui Compartilhem Teve mais de 150 compartilhamentos aí Pessoal que tá Tá em casa Depois curte a entrevista completa aí Maravilha Música Porto Alegre é meu lugar Jornaldinho Gaúcho Melão Música homenagem A Restinga Aonde eu nasci Nós nascemos Crescemos Se criamos Maravilha Levado Música Porto Alegre é meu lugar Maravilha Maravilha Se liga aí Música Maravilha De Madureira É o meu lugar Ligipilson Muito alegre É o meu lugar E te xinga Estou com saudade de você E no meio do lado Eu vou aí te ver Já contei para todos Que na minha terra É o meu lugar E tenho certeza Me investigar Não posso ficar Mas eu vou dar alegre Só com saudade Eu sei que está Porque só foi pela primeira vez Que eu não passei por lá Mas eu prometo No meio do ano Eu não consigo Ver e vender Os amigos De fãs Abraçar Família E me divertir Viajei Botei o Brasil Mas não posso negar Ser Madureira É o lugar Tá lindo Outra alegre É o meu lugar Ligipilson Ligipilson E te xinga Estou com saudade de você Brumfila, parceiro Boa aí, chefe Já contei para todos Que na minha terra É o meu lugar E tenho certeza No mundo inteiro Melhor lugar lá Meu A churga rústica É muito coração A humildade Volta toda emoção Eu já rodeio O mundo inteiro Com a minha vida de goleza Mas não posso negar Eu quero ouvir vocês cantar Eu sou da busca É muito coração A humildade Volta toda emoção Eu já rodei o mundo inteiro Com a minha vida de goleza Mas sim Eu já rodei o mundo inteiro Com a minha vida de goleza Mas sim A minha vida de goleza A minha vida de goleza A minha vida de goleza Não posso ficar Eu vou ficar no céu A minha vida de goleza Os anjos Os alegres A minha vida de goleza A minha vida de goleza Terminou E o culpado E o culpado não fui eu Mas chegou Acabou Nasceu Terminou E o culpado não fui eu Passei a vida inteira Procurando alguém como você Nunca imaginei Que um dia você iria repreender Você ainda assim Não passava essa imagem para mim Achei que a nossa história Nunca pudesse enxergar Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado não fui eu Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou E as meninas que estão presentes Agora vão cantar E o culpado não fui eu Mas chegou Acabou 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 A hora de dizer adeus Vacilou E o culpado não fui eu Entreguei de corpo inteiro E mesmo assim O que aconteceu comigo Eu não sei Se que um dia você vai chegar Me deem do carro Sinto muita etapa E fatalmente terá Acabou Acabou Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Você que sou pra alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo pra mais ninguém Sei que um dia você vai chegar Pergindo pra voltar Sinto muita etapa E fatalmente terá O que aconteceu com o carro Amigo 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 E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV o filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sobe meu ouvido Eu sinto sua falta As vezes eu acordo assim Um furacão dentro de mim Um furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta de saudade Eu sinto sua falta de saudade Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta de saudade Eu sinto sua falta de saudade Eu sinto sua falta de saudade Esse ciúme sem sentido E eu observando tudo E eu observando tudo E morrendo de vontade Eu sinto sua falta de saudade Eu sinto sua falta de saudade O que eu não faria Eu pensava vencer Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Eu pensava vencer Aquilo que eu seria De perder você Você me faz tão bem Você me faz tão bem Pensa que eu não reparei Que você passou em claro A madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando do avesso A minha carteira Procurando em mim as coisas Algo que alimente Sem ciúme sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade De dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é seu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai lutar enfim Que dentro de mim O amor se fez Vamos cantar, vamos cantar, república O que eu não faria Eu pensava vencer Aquilo que eu seria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pensava vencer Aquilo que eu seria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem 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 Rapaz, alô, Júlio Nebelo Acha que vai partir meu parceiro Me mais, vamos lá Pra quem mais Música minha Música minha Diego Almeida Beijamos pro meu finado pai Música se chama Velho Amigo De Grupo Fina Quem não conhece Vai conhecer agora Se liga aí Vai meu velho amigo Que se foi Saudades de você Pra você fez essa canção Espero um dia Quando eu te encontrar Te agradecer Tudo que você deixou Pra mim Mostrou os atalhos da vida Me contou que a vida bandida Só reserva tristeza e dor Olha só Tô aqui pra expressar sentimento Ainda sinto uma dor aqui dentro E sinto a falta de você É pra aquilo que você falou Filho tenha forças pra lutar Rodrigo A vida prega Pés com aquele Que é morrer e te atorar É pra aquilo que você falou Filho tenha forças pra lutar A vida prega Pés com aquele Vai meu velho amigo Que se foi Saudades de você Quando você fez essa canção Espero um dia Poder te encontrar Te agradecer Tudo que você deixou Pra mim Mostrou os atalhos da vida Me contou que a vida bandida Só reserva tristeza e dor Olha só Tô aqui pra expressar sentimento Ainda sinto uma dor aqui dentro Sinto a falta de você Lembra tudo que você falou Filho tenha forças pra lutar Pés com aquele Que é ruim de adorar Lembra tudo que você falou Filho tenha forças pra lutar A vida prega Pés com aquele Que é ruim de adorar Lembra tudo que você falou Filho tenha forças pra lutar A vida prega Pés com aquele Que é ruim de adorar Lembra tudo que você falou Filho tenha forças pra lutar A vida prega Pés com aquele Eu pedi você Pra você fizer Essa canção Essa canção Palmas Viva Vescavela, amigo Queria aqui pedir uma salva de palmas Para toda essa banda aqui, cara Cara, de verdade Parabéns Parabéns por essa união Eu não tive oportunidade de ir O Evandro me chamou Quando era 910 ainda Pra gravar Ia ser a gravação O Diga O Diga me chamou O Diga me chamou E eu queria dar os parabéns aqui Eu conheço um pouco de cada um O talento de cada um Ali eu sei que é o que corre Que é o que está sempre É o cabeça do projeto Que eu digo de estar sempre Incentivando O Coquinho O Coquinho Também é um grande Parceiro que eu tenho aí Um cara respeitadíssimo E nunca me disse não É um cara que Toda hora que a Rádio Não aumentou Precisou Eu sempre vou nele Sou meio assim Pra falar com o Cassinho Porque é uma admiração Que eu tenho pelo Cassinho É que nem eu falei Do Belo Estava falando pro Belo Tenho medo de conhecer o Belo Porque ele é muito fã E todo mundo que eu conheço Fala mal do Belo Porque é um cara Meio complicado Então é mais ou menos O que eu Minha comparação É que o Cassinho É complicado Não, não, não Não, não Não é isso Não É uma admiração que eu tenho Eu já falei pra ele Uma admiração Desde lá do Pierre Lá de 2002 100% Então sempre que eu tenho Que falar com o Novo Estima Eu vou no No Coquinho Quero parabenizar o Rale também Toda a rapaziada Do Pagode A Um grupo Que eu Eu, Júnior Eu escuto muito Pessoal falar Pelas costas desse grupo E eu sei o quanto Bota a merda De ventiladora Aê Vai botar A merda de ventiladora Briga 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 Não Não Queria falar O quanto o pessoal O quanto Essa rapaziada Sofre Um preconceito É um preconceito Que existe Com o Pagode A Aí É bom falar isso Rapaziada Olha o O Evandro O Tite O Tite E tem É o Tite E Olha o grupo E acha que não é Um grupo de qualidade Acho que ele toma bomba Acho que ele toma bomba Queria parabenizar de verdade Velho Não é demagogia É um elogio sério Pelo projeto Violão Segurando Só pede a nota E já sai Está bem selecionada a equipe Aí E vai longe desse projeto Não pense nem um momento Em desistir desse projeto Aí Obrigado É recíproco A gente está sempre brincando Aí Estamos sempre dando risada Mas a gente fica feliz Com as tuas palavras Porque a gente sabe Que tu é um cara Que entende Do fato Entende o que está falando E falou de coração E é assim que vale É isso que vale Rapaziada Eu queria pedir Para vocês pensar aí Uma saideira A gente tem Três minutinhos de programa Tem mensagens aí Maurício É o que mais tem aqui Papito Está bombando Viviane Martins Essa banda está de parabéns Talita Martins Ligadinha também Mel Olodum Ani Matos Vocês cantam muito Parabéns Angélica Lemes Parabéns República do Samba Quem mais está aqui Nunes P. Nunes Bora Música perfeita Fabiano Está opa Opa Confirmou Está lindo Sem palavras Está aqui Está bombando Amo essa música Lisiane Oliveira Galera curtindo demais República do Samba É isso aí É isso aí Esse foi o projeto Barzinho da Nova Metrô Semana que vem Vamos estar aqui novamente Com o Xange Monteiro E banda Dia 22 Tem Patada de Urso Patada de Urso Dia 29 Tem Barzinho da Nova Metrô Com o cantor Ortiz E fecha Não dá pra rachar Não dá pra rachar Aí Junior Manda um alô Para os nossos apoiadores Seven Full Energy Drink Beleza O contato é 51985397532 Operman Gestão e Consultoria Condominial O contato é 986522605 E JC Cabeleireiros Que estão presentes aqui Aniversário da Janete JC A beleza é você O fone é 3022 1161 É isso aí Quinta-feira agora Dia 10 Depois de amanhã A Janete vai estar Na Esquina Democrática O Pagodão da Nova Metrô E vai rolar sorteio Do Ferrugem lá Na Esquina Democrática Sorteio do Ferrugem Dia 22 e 23 No Pep Zone Stage Quem vai estar com a gente Lá é o Pura Cadência Insano E Hora H Sexta-feira Dia 11 A Janete vai estar Com o Pagodão da Nova Metrô Lá no Guaju Viras em Canoas Com o motivo a mais Ozuarte Clube do Pagode Vibração E Samuca Samuca vai estar Lá com a gente também Fazendo esse grande evento Beleza? Rapaziada Mais uma vez Obrigado Sucesso sempre E vão marcar aí Mais um Lá pra frente Vão marcar um novo Aqui com a gente Beleza? Pois é mesmo Show? Vamos de som? Bora Obrigado Nova Metrô Tamo junto Obrigado Harley Pererê Na Batucada Falou de lado Tamo junto sempre Vamos chamar as meninas agora pra cantar junto Só se for agora Vamos amor Vamos curtir agora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Para viver Para viver Você e eu agora E você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Alô Joninha Alô Joninha Alô Joninha Alô Joninha Passou Alô Joninha Alô Joninha Alê Alô Joninha Nada pode ser melhor do que a gente junto Ninguém desce uma história de amor e o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor Alô, nova metrô! Obrigado! Pena areia, a carpirinha, água de coco, cervejinha 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 É isso aí, finalizando aqui, voltamos semana que vem agora, DJ Vinicius aqui com a gente em Jornal de Samba com Arginílico.